Isso é grande pegada show, leve esse show até a sua cidade Telefone do sucesso é o 6598401-8271 O sol então tá me custando caro, e o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, e tá ficando claro, que dormir sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e vou, e cada vez querendo mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu negro, oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu negro, oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu negro, oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu negro, oh então eu bebo, oh então eu bebo Bora dançar que a pegada é boa e diferente Bofura ou não? A saúde então tá me custando caro E o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto e tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pra ter o rolê pra te esquecer e volto E cada vez querendo mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh então eu bebo, oh então eu bebo Vamos embora, vamos lançar, senhor Sucesso ao vivo A dor desde mais seco do que ontem pra ver o sentimento Só recaído, eu sei que vai passar essa questão de tempo Só cinco horas, amanhã eu perco o bando do meu tubar Eu tô pedindo mais cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu cebante mudou E no sino parado, a cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Olha o sucesso Vamos embora, vamos lançar A pegada é boa, diferente, sempre é de pegada Show! A dor desde mais seco do que ontem pra ver o sentimento Só recaído, eu sei que vai passar essa questão de tempo São cinco horas, amanhã eu perco o bando do ano do bar Eu tô pedindo mais cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu cebante mudou E no sino parado, a cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sino parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Vamos embora, vamos lançar Que a pegada é boa, diferente, sempre é de pegada Show! Balança, balança, balança! Enquanto a brega e pegada Show! Esse é meu parceiro, sim, balança É, tem gente aí Mas eu entro descalço de vinho E ninguém vai ouvir Mas se você me permitir Nascer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente vai se acobar, chapa Não acorda, vizinho Deixa que vem de nada pra desfazar Cuidado pra não se focar Não vai falar, não vai pra cá A cama vai balançar E alguém vai descobrir Se a porta bater Vou dar churro, vou latir Se a mão vai acordar A cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar A cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, assim eu entro descanso de vinho e ninguém vai me ouvir Mas e você, me permite trazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz a poupa, a gente faz não acordar visível E já tem vinho de cara que é pra disfarçar Cuidado, vai desfogado, vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é verdade mais A fugação se é escondida dos seus pés Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada de mais Amor gostoso é escondido dos seus pais 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 Maria foi em conta, mas eu sei que ela vem Maria não me beija, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me beija, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei Sou cachazeiro, veio de outro lado E Maria reclama, diz que sou homem casado Mas quando eu chego em casa, eu não encontro ninguém Maria não me beija, meu que Sou cachazeiro, veio de outro lado E Maria reclama, diz que sou homem casado E quando eu cheguei em casa eu não encontrei ninguém Maria não me deixa, mas eu sei Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Ela sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me beija, ela sabe o que ela tem Sou o cajazeiro, meio descontelado E Maria reclama, diz que sou homem casado Mas quando eu cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei Sou caixaceiro, venha desconderei lá Que Maria reta, mas eu sou homem casaco Mas quando eu cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe que ela tem, e sabe que ela tem Daria corrigora, mas eu sei que ela vem E tá mandando, isso é meu porquê Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Assinou, não vim com o nosso amor Agora tá achando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem E com relação uma, igual você disse Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem E com relação uma, igual você disse E tá mandando, isso é meu porquê Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Assinou, não vim com o nosso amor Agora tá achando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Pegava show, pegava show A montão especial pra galera do grupo Melhores Eventos na BR Ei, ei, avisa aí que nóis chegou A mulher tá sem cara, tá com raiva de mim Só porque a minha pude não peguei no baixinho A mulher tá sem cara, tá com raiva de mim Só porque a minha pude não peguei Eu vou pegar, 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 pegar Eu vou pegar, meu amor não faz assim Eu vou pegar no baixinho, eu vou pegar no baixinho Eu vou pegar, meu amor não faz assim Eu tô com coisa assim Não tem um noite eu sonhei, pegar no baixinho Quase já tô com medo, tô com feir do sininho O bebê eu sonhei, pega, pega, pegar, pegar, pegar Eu vou pegar, 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 pegar Eu vou pegar, meu amor não faz assim Eu vou pegar, 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 pegar Eu vou pegar, meu amor não faz assim A mulher não sei a minha pude não peguei no baixinho A mulher tá sem cara, tá com raiva de mim Só porque a minha pude não peguei Eu vou pegar no gargininho, eu vou pegar no gargininho, eu vou pegar Só não bebo veneno, nem porque ele mata Eu tomo cachaça e bebo que nem água Eu tomo cachaça e bebo que nem água Eu tomo cachaça e bebo que nem água Que vem, que vem, paciência Ficou na hora de chamar pra beber E eu tô tento, dei de sentimento a safarra e de espantelo Total, largado Feito compra de laboratório direto no ar Só não bebo veneno, nem porque ele mata Eu bebo cachaça e bebo que nem água Eu bebo cachaça e bebo que nem água Eu bebo cachaça Eu bebo que nem água Eu vou cachaça e bebo que nem água Isso é moral Eu sou assim, ai mamãe E o que eu fizeram É fé de pegar na churra Segundo a grande chamar pra beber E eu tô tento, dei de sentimento a safarra e desmantelo Total, largado Total, largado Feito compra de laboratório direto no ar Só não bebo veneno Só não bebo veneno, nem porque ele mata Eu bebo cachaça e bebo que nem água Eu bebo cachaça e bebo que nem água Eu bebo cachaça e bebo que nem água Juro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta, esse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Juro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta, esse cara aqui Antigamente você me procurava Antigamente você me procurava Fiquei no prejuízo 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 Eu não aguento mais Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão E quando tudo começou Tinha a cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas ao pouco foi levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou de mão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada Pra vida de forró No meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada Pra vida de forró No meio da vaquejada Aula já especial pra toda a galera do grupo Melhores eventos na BNR, hein? Vamos embora! E quando tudo começou tem a cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos pouco foi levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou de mão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro Pra vida de boiada Pra vida de forró No meio da vaquejada Meu patrão Paulo Henrique Que paredão de sons aberto, jo!